Eu tenho dito aqui, desde sempre, que armar o povo, fazer arminha com a mão, isso não resolve o problema. Agora nós estamos vendo as questões no Brasil piorarem. Aumenta agora de 4% na gasolina. A gasolina já vai chegar na bomba aí a quase 5 reais, hein? Os amigos caminhoneiros, os proprietários aí de veículos automotores, não adianta fazer arminha com a mão que não passa. E não adianta cair na protelação do Bolsonaro e na enganação de que vai armar o povo que as coisas vão resolver. O pessoal já não está comendo carne, está tendo que fazer churrasco de ovo. E a Globo fica lá, olha, o ovo está barato, pessoal. A proteína é igual a proteína animal. Na época do Lula o pessoal fazia churrasco, é verdade ou não é? Tomava uma cervejinha. O que a gente está vendo agora com o Bolsonaro é a exportação da carne lá para fora, porque o dólar foi às alturas e os gringos estão comendo a carne brasileira numa boa, baratinha, quase de graça. E aqui o povo não come mais carne. Então as coisas só vêm piorando. Aí vem o filho do presidente e fala, eu vou fazer as 5, eu vou botar a polícia para matar todo mundo. Agora é licença para matar para o Moro. E o povo caindo na miséria de novo e aumentando a fome. Então a gente tem que chamar a atenção, porque medida provisória 905, tirando direito do povo trabalhador, propostas de emendas constitucionais que pioram a aposentadoria. Não adianta o Paulo Guedes ficar nervosinho na frente da televisão. Ele agora, o Paulo Guedes, não é mais a tchutchuca dos banqueiros, não. É a tchutchuca do AI-5, dos militares. Um absurdo, presidente. É fora Bolsonaro mesmo, porque sinceramente, aguentar esse governo mais três anos não é para qualquer um, não. Fora Bolsonaro, viva o povo brasileiro.